Música Vice-primeiro-ministro Nova Zelândia, RTT, Café Timor, qualidade as ira mundo. Vice-primeiro-ministro no Ministro Negócio Estrangeiro, Nova Zelândia, Winston Peters, a sua delegação acompanha o vice-primeiro-ministro Mariano Asanami Sabino, visita cooperativa Café Timor e Abidão. Tuir Winston durante Cira Sosa Café Baracleu e a Timor-Leste Rodifan e a Nova Zelândia, também a categoria Café Qualidade de Akihamundo. Ami contente teves, agradeço-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. A participação da OSFETO-D é um membro cooperativa Srihum-Barrihum-Nebema Colaparte e a Neba. E a gente tem que fazer café Timor-Leste e a Mundo. A gente tem que produz uma tonelada Nebema Baracleu e a Nova Zelândia. A gente tem que fazer café Timor-Leste e a Nova Zelândia. A gente tem que fazer café Timor-Leste e a qualidade de Akihamundo. Presidente Cooperativa Café Timor-Hateten durante a Nova Zelândia foi apoiada para Conabasira. A gente tem que fazer café Timor-Leste e a gente tem que fazer café Timor-Leste e a gente tem que fazer café Timor-Leste. A gente tem que fazer café Timor-Leste e a gente tem que fazer café Timor-Leste e a gente tem que fazer café Timor-Leste. Também é uma nação balum-macacaracato-souça café Timor, mas bem-lhe a certificação qualidade de produto. Santina de Jesus, Marito da Costa, Gémen.